E olha, é realizado em Rio Preto o 4º Congresso Brasileiro de Eveicultura, que é o cultivo de seringueiras. Durante o evento estão sendo discutidos o futuro do setor e alternativas para melhorar a produção. Cerca de 200 produtores de vários estados do país participam dos três dias de evento. Especialistas apresentam o cenário atual do mercado. Com a perspectiva de melhoras para o segundo semestre, o presidente da Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha fala sobre a expectativa do setor. A seringueira é o seguinte, ela teve um estágio muito bom até dois anos atrás, em que o preço do coágulo varia R$ 4. Bom, com isso o povo animou e plantou muita seringueira, principalmente na nossa região. Mas com a queda do preço, desanimou um pouco. Já faz dois anos que isso aconteceu. Atualmente com preço de R$ 2, o quilo do coágulo é subsidiado pelo governo federal, por conta das dificuldades enfrentadas pelos produtores. Um dos desafios que a gente tem é trazer todo o cenário brasileiro para esse cenário de média e de alta produtividade em relação ao mundo. Por quê? Mesmo no ambiente de crise, os seringais que têm essa alta produtividade por ter gestão, ter técnica, ter qualidade de clones, eles são competitivos mesmo na baixa de preço. Durante o evento, produtores podem acompanhar e tirar dúvidas com especialistas sobre novas técnicas, plantio e melhoria da produção. Muita rotatividade, as equipes estão defasadas e aí você precisa criar novos métodos para que aquele sangrador consiga sangrar mais árvores do que ele vinha sangrando. E para que você consiga então preencher todas as vagas do seringal. Isso foi muito comentado na maioria das palestras que foi falado aqui, um tema muito interessante. Por ser uma das culturas que mais emprega no país, Diogo fala que a maior dificuldade atualmente é conseguir mão de obra qualificada para a extração da matéria-prima. Se a gente não tiver o sangrador, a gente não tem borracha. E isso é o que está mais afetando, afetou esse ano passado e agora nos próximos anos é uma aposta que eu acho que vai ser um desafio grande. E olha, o congresso está sendo realizado no Teatro Paulo Moura e se encerra às 5 horas da tarde desta sexta-feira.